Você nasceu para liderar. O maior treinador de líderes da atualidade ensina os segredos para desenvolver o líder que existe em você. John C. Maxwell A habilidade de liderar não surge do nada. Uma pessoa pode até nascer com um talento nato para liderar, mas se não desenvolver essa habilidade, dificilmente terá sucesso. É preciso compreender que liderar não consiste em administrar. As pessoas não querem ser administradas. Elas querem ser lideradas, querem ser motivadas a fazerem o seu melhor. Administre bem a si mesmo e estará pronto para liderar. A seguir, o autor mostra alguns princípios de liderança que te ajudarão a melhorar sua atuação à frente de um grupo de pessoas. Definição de liderança O conceito de liderança possui muitas definições. Se você perguntar a um grupo de dez pessoas, por exemplo, o que significa liderança, ouvirá muitas respostas diferentes. No entanto, após muitos anos de estudo e observação, o autor define que liderança nada mais é do que influência. Segundo ele, aquele que acha que lidera, mas não tem ninguém que o siga, está apenas dando um passeio. Ao compreender que liderança consiste em ter seguidores, você percebe que precisa seguir um caminho diferente da maioria. Pois muitos a definem como habilidade para alcançar uma posição. Quando alcançam um cargo de destaque, se consideram líderes. Mais logo vem a frustração de não ter muitos seguidores. E muitos com títulos apropriados para serem líderes não se consideram um líder de fato. E por isso não desenvolvem habilidades de liderança. Um líder pode ser facilmente descoberto. Basta notar dentro de um grupo de pessoas qual indivíduo com a opinião mais valiosa na hora de tomar uma decisão. Ou quem as pessoas mais observam quando conversam sobre uma questão importante. Essas questões podem ajudar a identificar um líder dentro de um grupo. Todos nós, de alguma forma, exercemos influência na vida de alguém, seja de maneira positiva ou negativa. Fato é que essa influência pode mudar completamente a vida das pessoas. A habilidade de liderar está disponível para todos e, para desenvolvê-la da melhor maneira possível, você precisa descobrir em que estágio de liderança se encontra. E, para isso, o autor mostra cinco estágios de liderança para te ajudar a aumentar a sua influência. Estágio 1 – Posição Nesse estágio, o líder ocupa essa posição apenas porque foi designado. Ele pode até ter autoridade, mas liderar não envolve apenas isso. Um líder é seguido de boa vontade e com confiança. Ele sabe a diferença entre ser chefe e ser um líder. O chefe inspira medo. O líder, entusiasmo. O chefe diz eu. O líder diz nós. Estágio 2 – Permissão Nesse estágio, o líder compreende que as pessoas devem trabalhar para ele porque gostam, não porque são obrigadas. Não importa o quanto você saiba. Para as pessoas, o mais importante é o quanto você se importa com elas. Portanto, a liderança começa com o coração e não com a mente. Aprender a criar relacionamentos duradouros para sustentar a sua liderança por um bom tempo. Estágio 3 – Produção Com bons relacionamentos criados, é hora de focar nos resultados. Quando o clima na organização está em paz, todos se concentram em dar o seu melhor para buscar os melhores resultados. Estágio 4 – Desenvolvimento de Pessoas Nesse estágio, você já tem a admiração e o respeito das pessoas. Um líder, para ter sucesso, precisa criar sucessores. Você perceberá a lealdade das pessoas quando elas forem transformadas pela sua mentoria. Estágio 5 – Integridade Esse é o estágio em que a maioria das pessoas não alcança. Somente uma vida inteira dedicada a liderar pode nos proporcionar receber as recompensas desse estágio. Espera-se que todos os líderes alcancem esse estágio um dia. O ingrediente mais importante da liderança Segundo o dicionário, integridade é definida como estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Plenitude, inteireza Infelizmente, é uma virtude que está em falta no mercado, visto que as pessoas estão cada vez mais alucinadas pela busca por prazeres pessoais e atalhos para o sucesso. Uma pessoa íntegra segue um sistema de valores e o defende com unhas e dentes. Você a identifica pela sua sinceridade. Elas geralmente não têm nada a esconder. São um livro aberto. Muitos líderes fingem ser quem não são para atrair seguidores ou para agradar a família. Ser íntegro é manter a sua posição independente das adversidades. A sua essência não se abala perante tomadas de decisões importantes. Portanto, um líder que faz o que diz é autêntico. Logo, seus resultados serão consistentes. O teste supremo da liderança Transformar líderes não é uma tarefa fácil. Muitos resistem a mudanças tanto quanto seus seguidores. E isso pode ser problemático. Haja vista que um líder não transformado resulta em uma organização não transformada. Portanto, é preciso identificar o perfil de um líder e suas dificuldades em mudar geralmente se resumem a Não assume riscos. É inseguro e fica na defensiva. Sente-se seguro e satisfeito. Transfere responsabilidades. Luta pela mudança. O verdadeiro teste para um líder compreender como é difícil mudar as pessoas é mudando a si mesmo. Quando um líder muda seu interior e aprende a diferenciar mudança, novidade e a mudança necessária, estará pronto para se tornar um líder, bem como um agente de mudança. Em um mundo de constantes transformações, o líder deve assumir a linha de frente e encorajar e motivar o crescimento das pessoas e da organização em que atua. A forma mais rápida para ganhar a liderança Segundo F.F. Fournier, em seu livro Coaching for Improved Work Performance, Como Conseguir Melhores Desempenhos de Seus Líderes, existem quatro razões específicas das pessoas para não darem o máximo de si. 1. Elas não sabem o que se espera que façam. 2. Elas não sabem como fazer. 3. Elas não sabem por que deveriam fazer. 4. Há obstáculos que estão além de seu controle. Essas quatro razões são de total responsabilidade do líder. Por falta de descrição do trabalho e comunicação, as três questões, em específico, levam tempo para ser resolvidas de forma eficaz. Mas, em especial, o que prejudica o desempenho é a quarta questão. Todos nós temos problemas, seja no trabalho ou fora dele. Ninguém gosta de ter problemas e acaba buscando a solução em outras pessoas ou livros. Um líder precisa aprender a lidar com problemas e não transferi-los para terceiros, a não ser que ele ensine esses terceiros a solucionarem problemas. Quando um problema é apresentado sob uma excelente liderança, dificilmente ele se torna maior, pois é notado logo em seus estágios iniciais, que, segundo o autor, são reconhecidos na seguinte sequência. 1. Eles o sentem antes de vê-lo. Intuição. 2. Eles começam a procurá-lo e fazem perguntas. Curiosidade. 3. Eles reúnem dados. Processamento. 4. Eles compartilham seus sentimentos e descobertas com alguns poucos colegas de confiança. Comunicação. 5. Eles definem o problema. Escrita. 6. Eles checam seus recursos. Avaliação. 7. Eles tomam uma decisão. Liderança. O grande diferencial na liderança. Assim como em todas as áreas de nossa vida, a nossa atitude quando lideramos alguém é de grande importância. Um líder não é definido somente por sua posição, mas também pela sua disposição, de influenciar e mudar a mente e o coração de seus seguidores. A atitude no mundo dos negócios é definida como ingrediente essencial para o sucesso. Ela é tida por 94% dos 500 executivos listados na revista Fortune como o ingrediente mais importante que qualquer outro valor básico. Se a atitude é tão importante para o nosso sucesso, a falta dela nos faz perder grandes oportunidades. Diretores e vice-presidentes das 100 maiores companhias dos Estados Unidos nomearam a grande razão que os levava a demitir alguém e várias delas estão ligadas à falta de atitude. Algumas das respostas foram Incompetência, 30%. Inabilidade de se dar com outros funcionários, 17%. Desonestidade ou mentira, 12%. Atitude negativa, 10%. Falha ou recusa em seguir instruções, 7%. Todas as outras razões, 8%. Mesmo a incompetência estando em primeiro lugar, os outros fatores estão diretamente ligados às nossas atitudes. São elas que determinam como vemos e lidamos com nossos sentimentos. E, em grande parte, determinam nosso sucesso. Desenvolva sua qualidade mais notável. Líderes que influenciam as pessoas somente a segui-los possuem limitações, mas os líderes que influenciam seus seguidores a também se tornarem líderes não têm limitações. Ninguém que tenta fazer tudo sozinho e quer todo o crédito para si se torna um grande líder, afirma Andrew Carnegie. Para Guy Ferguson, isso é expresso da seguinte forma. Saber como fazer uma tarefa é a realização do trabalho. Estar disponível para transmitir aos outros é a realização do professor. Inspirar os outros para fazer um trabalho melhor é a realização do gerenciamento. Ser capaz de fazer todas essas três coisas é a realização do verdadeiro líder. Um verdadeiro líder atua no desenvolvimento de outros líderes e torna as pessoas melhores. Segundo o autor, um líder bem-sucedido no desenvolvimento de pessoas apresenta os seguintes aspectos. Um líder sem visão dificilmente se mantém em uma posição de destaque ou consegue se manter nela por muito tempo, pois a falta de visão impede que ele preveja alguns problemas que facilmente seriam evitados se ele a possuísse. Um líder precisa saber o que quer alcançar. Com isso, ele se sente motivado e não retrocede mesmo em meio às adversidades. Sua visão se torna um combustível incessante, que permite que ele trabalhe horas e horas com alegria. Sem visão, as pessoas se distanciam. Os prazos não são cumpridos e a produção cai. Atente-se para não confundir uma pessoa com visão e uma pessoa visionária. Uma pessoa com visão fala pouco e faz muito. Já uma pessoa visionária fala muito e faz pouco. A pessoa com visão permanece firme quando o problema surge. A pessoa visionária abandona o barco. Existem vários exemplos de personalidades que vieram de uma família extremamente humilde e se tornaram muito ricas. Mesmo diante das circunstâncias e das outras pessoas rindo de sua vontade de mudar de vida. Elas permaneceram firmes em suas convicções, tinham uma visão do futuro e acreditaram que esse sonho se tornaria realidade. Portanto, se dispuseram a tudo para alcançar os seus objetivos. Thomas Edison era vendedor de jornais em uma estação de trem. Andrew Carnegie começou ganhando apenas 10 dólares por mês. Esses e vários outros exemplos mostram que a visão que eles tinham do futuro era maior que qualquer dificuldade. Aprecie suas visões e sonhos como se fossem os filhos de sua alma. Napoleon Hill O preço da liderança Ao ler sobre a vida de grandes homens, o autor constatou que a primeira vitória que tiveram foi sobre si mesmos. A autodisciplina veio em primeiro lugar. O crescimento de uma organização só é possível quando o líder está disposto a pagar o preço, pois muitos líderes acabam ficando no meio do caminho por escolherem atalhos que não seriam úteis a longo prazo. A maioria dos problemas que você enfrenta são por sua culpa. Então, antes de começar a liderar, é preciso vencer o seu maior inimigo, você mesmo. Como o próprio autor diz, Quando somos tolos, queremos conquistar o mundo. Quando somos sábios, queremos conquistar a nós mesmos. Seja um líder organizado, como define Christopher Robin em Winnie the Pooh. Organização é o que você faz para que nada fique confuso no que você se propõe a fazer depois. O autor mostra 10 tópicos essenciais para se tornar uma pessoa organizada. 1. Estabeleça suas prioridades. 2. Ponha suas prioridades em seu calendário. 3. Reserve um pouco de tempo para o inesperado. 4. Faça um projeto de cada vez. 5. Organize seu espaço de trabalho. 6. Trabalhe de acordo com o seu temperamento. 7. Desenvolva sistemas que funcionem para você. 8. Sempre tenha um plano para aqueles momentos entre as reuniões. 9. Utilize o tempo que gasta dirigindo para fazer tarefas leves e para crescer. 10. Foque os resultados, não as atividades. A lição mais importante da liderança. O maior chamado de um líder consiste no desenvolvimento de seu pessoal. Nada melhor que ter uma equipe vencedora do seu lado, em que todos compartilham dos resultados. E todos trabalham pelo sucesso da organização. E para formar uma equipe vencedora, o papel do líder é essencial. Ele precisa ser uma pessoa que persuade e não escraviza sua equipe, tendo à sua volta uma equipe que te segue por livre e espontânea vontade e é influenciada pelas suas motivações. 9. Insights A maioria dos problemas que você enfrenta são por sua culpa. Então, antes de começar a liderar, é preciso vencer seu maior inimigo, você mesmo. Um verdadeiro líder atua no desenvolvimento de outros líderes e torna as pessoas melhores. Quando um líder muda seu interior e aprende a diferenciar mudança-novidade e a mudança necessária, estará pronto para se tornar um líder, bem como um agente de mudança. Um líder que vive para alcançar uma posição e anseia somente por prazeres pessoais não chega muito longe. Neste livro, você aprendeu que ser um líder é muito mais que ter seguidores. Ser líder é contribuir para o desenvolvimento das pessoas e para formar sucessores ainda melhores, usando sua persuasão, sendo uma pessoa íntegra e com atitude. Com as motivações certas, você pode fazer com que as pessoas te sigam por vontade própria. E porque admiram seu poder de liderança, não há satisfação maior para um verdadeiro líder que influenciar outras pessoas a atingirem seu potencial máximo. E gerar sucessores que contribuem para um mundo melhor, com líderes melhores.